Que música você curte mesmo? Eu gosto disso, é muito adulto Luiz, o poderoso chefão Eu quero chá, eu quero chá Eu quero chá, Morena Bela, eu quero chá Ou melhor, Morena Bela, eu quero chá Eu quero chá, Morena Bela, eu quero chá Já, 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 Morena Bela, eu quero chá Chá, 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 Morena Bela, eu quero chá Pula-pula, Moreninha, não deixa o samba esfriar Já que o caso é chá do fôlego para o pão passar de tá Às cantada, madrugada, antes da barra quebrar Vai depressa, na cozinha, e traz chazinho pra nós fumar Já, 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 Morena Bela, eu quero chá Chá, 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 Morena Bela, eu quero chá Morena, eu quero chá, eu quero chá Eu quero chá, Morena Bela, eu quero chá Morena, eu quero chá, eu quero chá Eu quero chá, Morena Bela, eu quero chá Já, 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 Morena Bela, eu quero chá Chá, 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 Morena Bela, eu quero chá Pula-pula, Moreninha, não deixa o samba esfriar Já que o caso é chá do fôlego para o pão passar de tá Às cantada, madrugada, antes da barra quebrar Vai depressa, na cozinha, e traz chazinho pra nós fumar Já, 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 Morena Bela, eu quero chá Chá, 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 Morena Bela, eu quero chá Eu gosto disso Luiz, o poderoso chefão Eu quero chá, eu quero chá Eu quero chá, Morena Bela, eu quero chá Morena, eu quero chá, eu quero chá Eu quero chá, morena bela eu quero chá Já 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 morena bela eu quero chá Já pula moreninha, não deixa o samba esfriar Parece o caso é cada um pole para o pão passar de tal Às cantar da madrugada antes da barra quebrar Vai depressa na cozinha e traz chazinhos pra nós pular Já 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 morena bela eu quero chá Morena bela eu quero chá Morena eu quero chá, eu quero chá Eu quero chá morena bela eu quero chá Morena, eu quero já, eu quero já Eu quero já, Morena Bela, eu quero já Já, 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 Morena Bela, eu quero já Já, 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 Morena Bela, eu quero já Já pula moreninha, não deixa o chão mais fria É que o caso é cada um pole para o poupa se agitar As cantadas, a madrugada, esses da barra quebrar Vai depressa, na cozinha, e traz chazinho pra nós fumar Já, 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 Morena Bela, eu quero já Isso da mídia, ou melhor, para então Luiz, o poderoso chefe